Fala galera, aqui é o meu mais um vídeo da BD219 Estou aqui para mais um vídeo de novo Então bora lá Hoje estou aqui para mais um vídeo Do Free Fire Então galera Tem tênis no vestido Vamos jogar uma revolta mortal Hoje O que é isso? Tem Scar Scar Agora eu vou jogar uma revolta mortal Galera muito massa Pera, agora vocês não viram como é que tá meu cabelo não Fui lá, cortei o cabelo, fiz um topetinho Um topetinho Um topetinho Galera, vamos jogar uma revolta mortal de Iska Acabar com os zumbis A velocidade Super velocidade Super velocidade O que a gente que vai jogar? E aí E aí E aí E aí O que é o fenômeno do Azul? Mais velocidade Granada Chuva de balas Chuva de balas Ai, 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 ai Ai Eu não guardei esse granada aqui, rapaz Não Chuva de bala, chuva de bala Estou sem bala Carrega Carrega Ai Agora dá pra ir pro segundo andar, galera Ficar aqui, velho Tem que ficar aqui escondidinho Melhor é meu colete aqui Não Não Galera, não joga o rebota mortal, faz muito Ai Tem que ser aqui, ó Kit, kit Ae Agora os carinhos devem vir Ih Trava tudo Não, como é que eu entro aqui? Eu tava tirando ato, eu tava estampando tudo aqui Não, como é que eu entro aqui Chuva de bala Chuva de bala Chuva de bala Chuva de bala Fez tempo quando joga o rebota mortal aqui, velho Ai Rodada 3 Caramba Minha 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 Destruí o escudo dele Ai Daqui a mais fraco, eu acabo com ele na pistola Ai, tem um aqui, fortão Noo, vai, vai, vai Não, vai, vai, vai Vai, vai, vai Velocidade Velocidade E aí Aôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Acabou minha munição. Eu vou deixar eles me matarem aqui galera, me matem aqui. O carinha aqui está chegando. Mais um. Como ele nasce aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Chuva de bala. Cuida com ele por favor. Vamos aqui. Vamos aqui. Vocês marcharem. Sai. Falou. Pôs granada. Bum. Bum. Joma. Vocês não são da granada? Vamos aqui. O que eu estou com por favor? Mais um. Vamos aqui. Vou carrega os tiros da minha arma. Olha, daqui Ai, o chafão, chafão, chafão Galera Olha aqui Caraca, vai Tchau Ai Ai Oh, só me deu na cabeça Tão no chão na cabeça Tão no chão na cabeça Boa, agora é a segunda vida dele A gente tem mais, quanto tempo, um dia que vem Um minuto e cinquenta e oito segundos Tô chegando, galera A gente tem mais Ow Não Não, não, não A galera vai matar ele Não Não, 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 galera Não, não, não Oh, galera Vai, vocês vão acabar com ele Vocês vão acabar com ele Aê, galera Muito bom, muito bom Galera, que tal mais um Mais uma partida Olha, agora tem Ah, não Ainda Vamos ver Ele torce que eu consegui coisa boa Ah, não Como faz Vamos mudar aqui de arma agora, galera Vamos Mas o outro O outro vídeo O outro vídeo que eu fiz Estava dando um erro Que eu não consegui falar Só que nesse Tá Só dou um capa Um capa Pra ficar parado aí, cara Só dou um capa Só dou um capa Estou pronto Granada Quando lançar um ali, ó Ó, lançou Muita coisa aqui Chuva de balas Caca Cadê os mil? É só atirar pro céu Porque aí vai achar Não é, não? Mas eu pensei que era Tchau Galera, mas dá Aqui Aqui Deixa eu recarregar aqui Já sei, já sei Vou pegar Um, dois, três E Oh, esse cara é imortal? Matei Esse cara vai ficar parado Aqui até a noite Isso não acabou com ele, não Ah, rodada dois, rodada dois Já comecei Vamos descansar Colete dois, colete dois, ó, chuva de bala, ó, chuva de bala Vamos lá embaixo Ah Galera, esse cara aqui é imortal, mano Colete dois, toma capa Toma capa 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 Ah, peguei o dourado Perecebação Não sei Não, eu tenho Eu tenho que derrubar, porque senão os caem em pé Ah, é Mais dano Pode vir em vocês tudo agora Mais dano ainda Ai, tô sem bala Ela não vai acabar o mais dano Acabou o mais dano Mas velocidade eu peguei? Não Rodada três E é pra cá Rodada três Sua partida tem que estar sendo rápido Ah Vai, tá ajudando aí Um de vida, um de vida Um de vida Não, tem muito Difícil, cara Morri Morri Olha Olha a fila, galera Caraca Alcatelha Capa iu Quero tirar a dama deles Ai, mano Eita, que a granada No meio deles Toma Ai Caraca, galera Não, 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 eu quero passar Não Pô, galera Tem 19, tem 5 minutos Não vai dar 17 agora, 17 Tem que acabar com os grandão Eu já tô atir Pronto, pai Eu já tô atirando aqui Tô atirando Mais dano Mais dano Mais dano Matei Não, ai, não Afinal Tem quantos minutos? 4 minutos, tá? Só quero atacar, tá? Claro, nosso time ganhou só por educar Ah, mas eu guardei Ah, mas eu guardei 4 minutos, olha a fita dele Assim, vai ganhar de novo Ah, se vocês quiserem me adicionar Aí Não me atrego Não me atrego Não me atrego Não Não, não Não, tô sem grato Tô sem coisa Ué, tá querendo aí, galera Boi, ai, eu matei ele Uou Galera, foi muito massa Galera, lembra que eu falei Do meu tompetinho É esse daqui, ó Galera, esse foi o vídeo Tchau Falou E eu Fui Fá Lô Bum Calma aí, galera